Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o Restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tele-entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. A Prefeitura de Itapes instalou na manhã desta quarta-feira, 22 de fevereiro, uma nova placa turística no centro da cidade, que destaca as praias de Itapes. A nova placa ressalta a nova linguagem dos turistas e moradores de Itapes. A placa está localizada no centro da cidade, próximo ao Banco do Brasil. O projeto partiu do gabinete da Prefeitura de Itapes em parceria com a Secretaria de Obras e Departamento Municipal de Trânsito. A nova estrutura é inspirada no sucesso da promoção dos adesivos realizada pela Prefeitura de Itapes.